Nós quase morreu, mano, nós literalmente quase morreu em Brasília por causa dessas atitudes dele, tá ligado? Nós todo mundo numa vibe, usando droga, o produtor do Freud colou nesse dia, levou umas balas, que era na época, né? Não sei quem é mais agora o atual. Eu acho que ele, não sei, tá vendo? Como que era o nome do outro mesmo, Jean? Que era doidão, doidão. Produtor? Não lembra? Ele ia ser que ele brigou com um dos produtores aí. É. Então, na época, tipo... Distinto, distinto, é. Que era esse da época aí, né? É. É, branquinho, pá, isso. Então, desculpa, desculpa, gente. Tá tranquilo, né? Vou até arrotar uma aqui em tua homenagem também. Boa, aí, ó, solidariedade, é isso aí, cara. Então, colou, levou umas drogas, todo mundo de boa, pegando uma brisinha, pá. O cara que contratou nós, tá ligado? Ele é, mano, sei lá, é envolvido com vários bagulhos, ele conhece. Ele conhece muita gente, muita coisa. E aí ele tinha deixado a gente num hotel cinco estrela lá em Brasília, bagulho foda. Aí ele falou, mano, vai ter um probleminha pra vocês viajar, vocês vão ter que passar dois dias aqui num sítio que ele alugou no Airbnb, um bagulho muito foda, tá ligado? E nós ficou lá, mano, o cara recebeu nós, fez um... Mano, tinha vários quartos pra gente, tá ligado? Tanto que o Igor sempre foi o mais discreto, ele entrou no quarto lá e sumiu, mano. Nós até tínhamos esquecido dele na treta, tá ligado? Dormiu, mano, ele ficou tipo os dois dias dormindo, trancado no quarto, tá ligado? Beleza. Aí, do nada, tipo, o mano cola. O Jé. Pô, comi mina casada, tá? E saiu dando risada assim, pá. Mas, mano, para com essas... Porque tá junto, né, mano? Não vou... Só falar, mano, para com essas ideias aí. Na hora que o Né falou, para com essas ideias aí, o mano tava dormindo na rede do lado, assim, o marido da mina. Caralho. Aí, ele já levantou já, parça. O cara baixinho já pegou uma garrafa de vodka que ele matou na metade, assim. E, tipo, parecia que ele tava na churrasqueira procurando uma faca, sabe? Um bagulho assim. Só que a treta não começou com ele. Começou com outro mano, que é o contratante, que chamou nós. Que ele chegou e falou, olha o meu quarto, como é que tá? Vem aqui, faça favor. Me chamou eu, até por ser o mais velho. Não chamou nem o empresário, chamou eu, tá ligado? Subou no meu cu. Ele vem aqui ver esse quarto. Parça, o quarto do mano tava, tipo, todo sujo, tá ligado? Tipo, sabe quando a pessoa pisa no chão, anda descalço, fica aquelas... Aquelas marcas pretas, poça preta, TV caída, esses bagulhos. Caralho. Aí, ele olhou assim, falou, mano, tô falando pra você porque você é homem. E você vai resolver isso aí com o seu pessoal. Tem mais de 20 lugares pra dormir na casa. Eu já falei que esse quarto tá aqui, minhas filhas tá aqui, ó. Minhas filhas foram entrar pra dormir, o quarto tá como? Então, tipo, fala lá com o seu amigo, que foi ele que entrou aqui no quarto. Transou com a mina, fez essa sujeira e pegou a mina casada ainda. Caralho. Aí, eu fiquei como? Tá ligado? Pesado, pesado. Não, tipo, independente do que ele pudesse falar mais, se é o corre, se é isso ou aquilo, só nessas ideias, parça, quem tem vivência, tá ligado? Aí, eu saí do quarto, colhei pra fora, o maluco já tava assim, com a vodka e uma faca. O marido da mina, tá ligado? Aí, eu falei, não, vou trocar ideia com ele e não vamos explanar. Do nada, uma outra mina entrou bêbada, já tava sabendo, começou a gritar e começou o alvoroço, tá ligado? Tipo, mano, o que tá errado, o que isso e aquilo, e bababai, bibibi, aí o mano já querendo bater na mina, já, tá ligado? E os caras, ninguém, mano, ninguém, ninguém, ninguém pulou na bala de nada, tá ligado? Tipo, eu falo isso e, tipo, os contratantes, o Júlio, esse mano aí, os caras são prova disso, são testemunha disso, não é print, não é áudio forjado. É a testemunha, o que eu tô falando aqui, sei lá, o Klin veio aqui e falou isso, é o que eu tô falando, aconteceu isso, tá ligado? Os caras ficam páginas, que por causa de droga, não sei, sei lá, tá ligado? Os caras ficam travados e eu lá, desenrolando. Aí, cheguei no mano, falei, já, o bagulho é o seguinte, o cara só quer que você pede desculpa, aí ele já veio com uma voz de choro, não, tá bom, tá bom. Aí, o mano começou a falar um bagulho pra ele e quis meter a marra pra cima do cara. É, que você tá tirando, falei, mano, aí o cara, parça, tá ligado? Aí, eu pulei na frente, falei, não, não vai relar nele. Nisso, eu fui ver o Edgar e já tava lá chamando o Uber, os caras com as malas, tá ligado? O bagulho foi louco, tá ligado? Tipo, o Luque tá assim, travado, que ele tinha tomado a bala, ele metou a touca assim, ficava assim, ó. Tá ligado? Dereck e Fidelis, porra nenhuma, tá ligado? E eu lá, não, parça, eu tô ligado que o bagulho é esse, não sei o quê. Aquelas ideias, né, mano? E o mano tava na razão também. E o pior, tinha um mano dentro do... da sala, ele tava lá... E cadê essa mina? Sumiu? Foi embora? Não, ficou lá e o marido dela que, tá ligado, a sorte de tudo isso, mano, que quem cobrou as ideias foi o mano por causa do quarto e a situação. Mas o mano mesmo, que, tá ligado, que tomou a gaia lá e pá, ele tava bolado com a mina. E tá certo também, né, mano? Que quem deve... até que se prove o contrário ali, né, mano? A mina que tem um relacionamento com o cara. Errado foi o Jack que ficou, né, tipo, se enaltecendo em cima desse bagulho, se orgulhando, tá ligado? Tipo, peguei mulher casada. Isso aí já é mais, tá ligado? É molecagem isso daí, tá ligado? E aí, resumindo, tipo, consegui trocar ideia com o cara, ideia vai, ideia vem, pá. Demorou, o Uber chegou, mano, fomos correndo pra dentro do bagulho. Fomos pro aeroporto, mó tensão, tá ligado? É o que eu fiquei mais puto, foi o quê? Que chegou lá no aeroporto, em vez de, tipo, caralho, mano, que fita. Não, os caras começaram a zoar mais, assim, eu falei, mano... E, tipo, assim, nós ia morrer lá, mano, certeza. Não morrer, mas nós ia dar uma merda, tá ligado? Não nós, mas o cara ia quebrar ele na porrada, ia zoar ele, tá ligado? E aí, foi onde que eu, tipo, só essa história foi uma das que eu comecei a explanar, tá ligado? Falei, pô, não assumi filho, não isso e aquilo. E o pior, tá ligado? Tipo, me chamar de agressor. Porra, parça. Salve, salve, família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. Wiseuponline.com.br barra flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.